Música 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 Alô! Sejam bem-vindos desde a última vez Que foi o último vídeo que foi então Hoje é o último summer vlog Temos uma check list Bem, tudo são más notícias Estas devem ficar tão desconfortáveis a ver isso, mim Ele não me quer! Alguém me quer? Então, ai, já estás todo sujo Não, não, eu não faço mais E o que nós vamos fazer é estar a ser sinceros com vocês o máximo possível Porque nós vamos ter uma botelha de taquilha Lá, lá, lá Não façam isto em casa Parece que tens 8 anos, tipo... Olha, vamos já emborcar Nós no vídeo anterior parámos de gravar para passarmos para este vídeo Portanto, os nossos slides estão a caminho e enquanto não chegam vamos começar aqui a... Interagir! Interagir! As mãos, o que é que eu faço? Vou pôr assim Nós abrimos cada uma caixinha de perguntas no Instagram E vamos estar a comer gelado A beber uma botequilha Vamos estar a beber uma botequilha Amanhã vai tudo para o supermercado de Desculpa, eu queria uma garrafinha de botequilha E para sermos o mais sincero possíveis O objetivo do vídeo é Nós bebermos o shot antes de responder à pergunta What? Eu não vou beber assim ao calhas só para beber Não vou ficar a beber daqui em casa contigo Então porquê? Não, não vou! Me recuso! Pois é malta, durante estes 6 dias anteriores estive a gravar Summer Vlog Em que eu mesma me desafiava a fazer algumas coisas de verão E portanto eu vou vos dizer As coisas que eu fiz e aquilo que não fiz Comer um gelado Cheque! Dar um mergulho na piscina Também! Foi escrito para uma pessoa que tinha Pá, quem é que escreveu isso? Fui eu que decidi Dar um mergulho no mar Não aconteceu Ficar com a marca do bronze Aconteceu Ir no restaurante caro Yes Comprar um outfit novo Também não aconteceu porque Não há mami Ficar bêbada Hoje à noite Não faças isso, pá, que vergonha Primeira bola de Berlim Também aconteceu E revelar uma novidade No final deste vídeo Passemos então às perguntas Menos gostam no outro? Quais são as regras disto? Eu não vou te ver só por ver É apenas a pergunta! Era o quê a pergunta? Sei lá, não sei Eu não queria ver isto, mano Gostas mais de paçoca ou de camarão? O que menos gosta um no outro? Pois Um abraço Já vi, mano O que menos gosta um no outro? O que menos gosta em ti É quando tu me ralhas Eu gosto menos em ti aos ciúmes Epá Isso, isso também é muito desagradável De 0 a 10 Avaliem Tipo Tchin tchin Bebe light sude Senão acaba-se com isto Vou buscar água Vou buscar água Tchim tchin Tchim tchin Bebe light sude Se não, acaba-se com isto E vou buscar água Tchim tchin rodado. Não era isso que eu queria dizer, mas vou deixar assim. E tu és um... 4... és um... 9. Boa, graças a Deus. Agradeço a Deus. Esta pergunta é grave, é polémica. Vamos ver. Primeira pergunta. Primeiro, um shot. Preciso saber se preciso de algo para responder. Ah, é aquela que eu recebo sempre no Instagram, sempre que faço perguntas, que é... Vestas mais da Mariana ou do Xalio? Não. Com quanto tempo de namoro serão os vossos pais que namoravam? Tu não tinhas pedido perguntas desconfortáveis? Olha lá o que era. Pá, deram nisto. Pá, eu... foi no dia em que cheguei de Torres. Precisamos atrasados aqui. Olha a nossa figura. Havia tequila aqui, assim, não é? Os dois aqui. Faz uma chave de chá. Aprecie. Faça proveito. Quais fazer? Isso. Pá, eu tenho ideia que foi só passado uma semana e o meu pai, no dia em que eu disse... O meu pai estava a fazer surf. Toda a gente faz surf também. O único que não faz bem és tu. E então, o meu pai estava a fazer surf. Eu aproveitei para dizer à minha mãe. Ah, mãe, sabes, eu tenho um namorado. Eu conheci um cachopo. O Francisco trouxe-me um ramo de flores. Estavam lá as flores em casa e eu tive que dizer quem é que eram as flores. E eu disse ao meu pai. Pai, quem me deu estas flores? Foi o Gabiru. Não, foi o meu namorado. E o meu pai, assim... E quem é o teu namorado? E eu disse... É o Francisquinho. É o Francisquinho. E onde é que ele estuda? E eu disse... Não sei. E o meu pai disse... Bom partido. Mas vocês estavam a dizer assim... Bom partido. O que dizeres? No técnico. Aí ele dizia... Oi. O meu pai foi incrível. O meu pai é o meu pai do mundo. Paizão. Eu adoro-te. Gelados! E agora, malta. Um prático foi buscar os gelados. Posso ser super sincera convosco. Tudo o que eu disse até agora é mentira. Estou a mentir. É verdade. Malta, agora sim. Vou poder responder com sinceridade. O álcool faz mal à saúde. Gelados do Mac. Não. Rincido. Então, malta. Nós encomendámos lados de verão. O sundae da nanás, que é novo. E o corneto. Para quando um filho. Tchim, tchim. Pa, acho que cada vez mais a resposta é para nunca. Do outro dia vi mandar-me... Alguém me mandou. Foste tu. Mandaram-me um TikTok que dizia assim... Começámos a pôr um euro de lado de cada vez que nos perguntam quando é que vamos ter um filho. E quando enchermos a jarra, vamos passar férias para onde que nos apetece, porque não temos filhos para gastar dinheiro. Achei um bocado agressivo, mas gostei. Próxima pergunta. Tchim, tchim. Qual foi a vossa maior discussão? Pa, nós uma vez a ir para Londres noivos, ponderámos termina ao noivado. Ah, polémica. Não me lembro, por acaso, do motivo, mas sei que a discussão foi potente. Tu estavas parvo, pá. Olha, posso também usar a colher ou é só para... O que é que no início as pessoas diziam que vocês não iam resultar? Então vá responde. Sou ou sou eu que vou responder a tudo. É sobre mim o vídeo. Então, as pessoas diziam que nós não iamos resultar porque nós éramos bem diferentes dos outros casais, ou seja, os casais eram um bocado mais desleixados uns com os outros e nós não éramos. Nós sempre quisemos estar muito tempo juntos, dávamos prioridade um ao outro e então as pessoas diziam, ah, estão sempre colados e isso nunca vai resultar. E passados 10 anos... Passados 10 anos... Está cá um boijinho. É pá, não te vou dar nenhum beijo. O truque é não darem beijo. Eu tenho uma pergunta da Adri, que é como é que conseguem estar tão felizes e tão lindos há mais de 10 anos. Pá, tão lindos foi a minha mãe. Fez-me assim. A mim foi... Não, tu é tratamento. Felizes também é uma palavra muito forte, não é? Não, estou a brincar. Acho que nós fazermos só, pá, muito do que queremos. Tipo, nós defendemos muito que devemos fazer o que queremos e faz sentido para nós e não ouvimos quase ninguém. Tem um lado mau, não é? Porque às vezes vamos bater com a cabeça e não era preciso. Mas por outro lado, pá, acabamos por estar mais... Identificar-nos com as escolhas que tomamos. Já pensaram se estariam com a pessoa certa? Ah, isto é para fazer sério ou é para estás a perder? É sério! Estás-me a criar ansiedade, pá. Ah, porque é ansiedade? Agora tens ansiedade. Não pensaste se estarias com a pessoa certa ou não? É pá, já, já pensei que se estava com a pessoa certa porque nós somos muito diferentes um do outro. Nunca pensaste, pá, não? Não. Tu já pensaste em estar com a outra pessoa? Não. Ah, mas tu às vezes perguntavas assim. Como é que seria se eu estivesse com a não sei quantas mães-namorada? Como é que seria? Tu pensas nisso? Sim, mas é porque eu gosto, tipo, eu tenho uma coisa que é... Tenho muita curiosidade do que acontece. Os pais do Kiko não gostam mesmo da Mariana? Ah, não é não gostam, são... Imagina, os próprios pais da Mariana têm dificuldade em identificar-se com muita coisa do feitiú da Mariana e acho que isso não tem mal nenhum, não é? A questão de não gostarem, os pais não têm nada contra a Mariana. Só também não têm nada a favor. Eu acho que eles me amam. Querem casar? Ah, what the fuck? Isso é a pergunta, tipo, uma que eu recebi, tipo, pensas de regressar a Portugal? Hein? Olha, Mariana, gostavas de aprender a fazer surf? Pai, não, tenho bem medo do mar, ansiedade quando entro no mar, tipo, fico, tipo, mas é que eu não estou a gozar, fico mesmo assim, vejo uma onda e peço ao Kiko, tipo, tira-me É interessante, porque as duas coisas que me ocorrem, que a Mariana mais detesto é surf e relatos de futebol. Mas por isso é que nos completamos, meu amor. Certo? Testo é relatos de futebol, tipo, o que é que há... Pai, eu, por acaso, entendo. É horrível, tipo, e vai para a gente, aí vai para as coisas, aí vamos fazer um cabelinho de moto, aí... Enerva-me, me enerva. O que é que gostam mais um no outro? Dizeres o que pensas, mesmo que às vezes estejas à ponta pé. Acho que ser honesta é das melhores coisas que uma pessoa pode fazer. Eu detesto que me mintam e quando me mentem, para mim, tipo, acabou a confiança nessa pessoa, nunca mais consigo confiar igual. Eu não considero que eu mentisse, mas eu era daquelas pessoas que gostam de embelezar a verdade, ou mentiras, e eu deixei de fazer isso com as a Mariana. Eu considero que hoje em dia sou muito honesta e graças à Mariana. O que eu mais gosto em ti... O Francisco, quando diz que vai fazer uma coisa, tipo, ele faz, não interessa se ele não sabe... Mas para de comer gelado. Era para... É-se um jagunço, meu. Estou entendendo? Estás só assim. Se ele não souber, ele vai aprender a net. Por exemplo, os carpinteiros não tiraram um curso, não é? Ou tiraram? Eu não sei. Eles aprenderam com outras pessoas e sozinhas. E o Kiko faz a mesma coisa, tipo, se eu preciso montar... Ele vai aprender a fazer carpintaria. Eu tento ser desenrascado, porque eu não gosto de depender dos outros. Eu não gosto... É mesmo mesmo raro. Se eu pedir ajuda alguém, essa pessoa pode ter a certeza, tipo, que eu confio mesmo nela a 100%. Eu fiz aqui esta pérgola no jardim, que está aqui, maravilhosa por cima de nós. E isto deu-me um trabalho infernal. Só que pedir ajuda a alguém, pá, é mesmo complexo. Eu sou complicado e sou um gandas chato e a culpa é minha, mas pronto. Como é que a Mariana te atura? Pá, é muito difícil, na verdade, tipo... Eu sou underrated, porque as pessoas não percebem... Agora olhei para a luz e fiquei cega. As pessoas não percebem que eu tenho que aturar uma besta. Bem complicada. O Kiko muda de humor com muita facilidade. Mas está muito melhor. Está muito melhor. Na verdade, está muito melhor. Mas ainda não está bom. Já está bom, não? Última pergunta! À vossa, à nossa, aos nossos pais, aos vossos. Ah, estou a fazer merda. Cuidado, olha o que eu embeda-se, pá. Não me cuspas isso. E eu não vou beber o meu, porque já vi que isto não é muito bom. Por que é que não queremos ter filhos? Porque estou bêbado. Não, estou bem. Não estamos preparados financeiramente ou psicologicamente. Não temos a estabilidade necessária e emocional para tal. Os meus filhos mereciam uma mãe melhor. É pá, ó Francisco, meu. Ai, é que mau. Mas é o que eu penso. Isso é mau, pá. É, é o que eu penso. Eu gosto de dizer nunca digas nunca, porque agora eu digo não. Amanhã nunca se sabe. A vida é assim. E pronto, malta, acabamos assim. Ah, tem que dizer a novidade. Estás grávida, tipo agora. Por que é que não quero ter filhos? Pá, eu estou grávida. Amor, eu acho que o cão está bêbado. O cão está bêbado? O cão está bêbado. A grande novidade, anda para a frente, senão vais ficar sempre chocado. O mosquito. Diz lá a novidade, vai ser uma c****, tenho certeza. Dia 28. Dia 28 de Agosto. Olha lá para a luz um bocado. Olha lá, tipo, é isso mesmo. Eu já sei, já me... Faz lá, faz lá, faz lá. Faz lá, faz lá. Aí olha lá a imagem, parece que está a boia branca. Que horror. Para de por me mexer na dentadura, pá. Isso é meio do vídeo, que nojo. Sou o meu avô. Dia 28 de Agosto, pela manhãzinha, pela fresca, vai... Ser lançada. Vá, agora para isto acabar. Não quer dizer... Hã? Não. Deixa assim então. Ok, tchau. Vai ser lançada a minha coleção de regressos às aulas, dia 28, aqui no YouTube. Se prepara, vai ser bom. Tchau. Uma botanita. Ai, eu sou uma pequenita. Tchau.